Oi gente, hoje temos o vídeo mais aguardado do mês, que é o vídeo com os lançamentos de livros. Eu trouxe aqui pra vocês os melhores lançamentos do mês de abril, aqueles que combinam mais com o meu gosto, com o conteúdo que eu trago aqui no canal e que eu acredito que vocês podem gostar muito, que vocês estão aguardando esses livros também. Então se você gosta desse vídeo, já curtam ele, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ativem o sininho pra não perder notificação quando tiver vídeo novo. Lembrando também que eu deixo o link de todos os livros que eu mencionar aqui na caixa de descrição, vocês comprando com o meu link da Amazon, vocês acabam ajudando muito o meu trabalho. E se você quer saber dessas novidades literárias antes desse vídeo, quer ficar por dentro das pré-vendas deles, eu compartilho também no meu canal de notícias no Telegram, então vocês podem acompanhar essas novidades por lá também com todos os links. Gosta de clube de leitura? Venha conhecer o meu clubinho, também tem o link do Catarse que vocês podem conferir os benefícios. Como sempre, eu vou dividir aqui os livros em gêneros literários, começando por fantasia, distopia, ficção científica. Vou mostrar primeiro uma distopia que eu já tenho aqui comigo. O nome do livro é Calocaína, da editora Aleph, e também ele é escrito por uma autora mulher. Aqui diz que é um romance distópico sobre a importância da conexão genuína entre seres humanos. O livro descreve um estado mundial totalitário que faz todo o possível para abolir qualquer expressão de individualidade, inclusive forçando os cidadãos a consumir uma droga que revela pensamentos e vontades inconscientes. Que inclusive, esse daqui, o título do livro é o nome da droga. Diz que esse livro aqui, que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, causou impactos não só no cenário literário, tendo sido considerado uma provável fonte de inspiração para o George Orwell. Ele é um clássico sueco publicado em 1940 e pertence à biblioteca indispensável da literatura mundial. Gente, eu estou doida para ler essa distopia. Ele parece lembrar muito, né, o 1984, que é uma distopia aí bem famosa. Você viu que ele pode ter sido uma fonte de inspiração até. Ele é um livro curtinho e eu acho que pode ser considerado aí um clássico da distopia, que parece ser muito interessante. Outro livro que eu também já tenho aqui comigo é As Mulheres, do Circo Secreto. Esse livro é da editora Trama e é da mesma autora de Uma Bruxa no Tempo. Aqui nós temos como cenário, né, um misterioso circo. E a história do livro, ela começa em Paris, de 1925, na era do jazz. E se estende até a América, né, mais nos tempos atuais. E também diz que envolve segredos de família, sacrifícios e amores perdidos. E pelo que eu olhei aqui meio na sinopse também, eu acho que essa história, assim como Uma Bruxa no Tempo, vai alternar entre o presente e o passado. E vai envolver segredos sobre os antepassados de Lara, revelando uma maldição que cobra um preço alto das mulheres da sua família há gerações. Uma maldição que pode estar ligada ao misterioso desaparecimento de seu noivo. Então, lembra muito Uma Bruxa no Tempo também. Tinha uma maldição ali nas personagens femininas da história. Então, eu acho que é um livro, assim, na mesma vibe. Eu não gostei de A Bruxa no Tempo, gente. Eu acabei abandonando aquele livro, mas eu vou dar uma segunda chance com esse livro aqui. Apesar de eu ver que ele é muito parecido, eu vou dar uma chance pra esse outro. Outro livro que também está aqui comigo, nas minhas mãos, e eu já li ele. Em breve vai ter opinião aqui no canal sobre ele. É a incrível Lavanderia dos Corações. Esse livro aqui, ele pode ser considerado também, assim, um realismo mágico. Nesse livro, nós temos uma lavanderia, onde as pessoas vão pra esse lugar pra apagar memórias. Memórias infelizes pra que elas possam, meio que, encontrar uma forma de recomeçar suas vidas, de serem felizes. Isso acontece porque a dona dessa lavanderia, ela tem um poder mágico ali de realizar desejos. Então, ela resolve fazer isso ali nessa vida que tá contando aqui, a partir de um momento na história. Tem muita coisa envolvida também com essa personagem que tem poderes. E a gente acompanha as histórias dessas pessoas também, que vão ter esse serviço na lavanderia. Então, é bem interessante. E esse daqui é um lançamento fresquinho aí também. Ele é um livro curtinho. Ele é um livro também que lembra muito a biblioteca da meia-noite. Lembra muito antes que o café esfri. Então, pra quem gostou desses livros, essa daqui é uma ótima indicação. A editora seguinte tá lançando A Ladra Amaldiçoada. Essa já é uma fantasia que estava nas minhas leituras mais aguardadas aí do ano. Esse livro não é um conto de fadas, não é uma história de princesa. Essa é a história que ninguém contou. A da criada malvada. Vange é uma criada e desde cedo aprendeu que nenhum presente é de graça. Quando suas madrinhas, as deusas da morte e da fortuna, exigem um preço alto por sua ajuda, a garota decide tomar as rédeas do seu futuro. E roubar a identidade de Gisele, a princesa que ela deveria servir. Então, ela vai se passar por uma princesa. Ela vai roubar essa identidade. E parece que ela vai ter que descobrir uma maldição também pra quebrar. E tem um outro personagem ali que meio que vai estragar ali os planos dela. O livro também diz que tem ilustrações da própria autora. E é o primeiro volume de uma série de fantasia sobre identidades roubadas, romances inesperados e garotas que estão longe de serem mocinhas. Eu estou muito ansiosa pra ler esse livro. Ele tá quase chegando aqui também. Daí, temos um livro da editora Suma. Que ele é uma mistura de fantasia com mistério, com suspense. Mesmo sabendo como tudo acaba. Nesse suspense repleto de mistério e romance, o leitor percorre o cenário norte de Chicago dos anos 40, em uma história sobre anjos, demônios e magia, mas também sobre enfrentar opressores e encontrar seu próprio caminho. Aqui nós temos uma personagem que parece que ela vende a sua alma ali num pacto demoníaco pra tentar salvar o irmão dela. Então, ela é condenada a padecer no inferno por toda a eternidade. Expulsa da ordem mágica a qual pertencia, a jovem passou a última década investigando mistérios sobrenaturais ao lado de Edith, seu grande amor. Então, nós temos também um romance entre mulheres no livro. Daí, agora, ela está prestes a dar adeus à sua vida, dividida com a amada e cumprir sua sentença. Porém, ela recebe uma última oferta de trabalho, capturar o assassino em série mais temido da cidade. Ao ter a proposta recusada, sua cliente lança a mão da única recompensa que a detetive não pode negar, reverter o pacto e envelhecer ao lado da mulher que ela ama. Então, ela tem aí, ó, três dias pra descobrir esse assassino. Então, ele é um livro que envolve fantasia, romance e investigação. Gente, ele é um livro curtinho também, com menos de 200 páginas. Eu estou doida pra pegar ele. Eu acho que eu vou gostar muito dessa história também. Tem um lançamento da editora Roco, que também estava na minha lista das fantasias mais aguardadas, que é Ilhas dos Deuses. Magia, romance e deuses adormecidos se misturam no início de uma fascinante série de fantasia em alto mar. Parece que nós temos um deus adormecido, e ele recebe alguns sacrifícios ali em troca de proteção. É uma tradição que evita conflitos e a única forma garantida de manter a paz e impedir que esse deus aí, parece um deus da guerra, entre em confronto novamente. E daí, a protagonista é filha de um famoso capitão, e ela não tem aptidão natural para magia e não quer nada além de se juntar ao pai ao norte. Mas ela está presa trabalhando como marinheira, até que ela decide sair numa aventura e encontrar o seu pai aí por conta própria. E daí, ela acaba encontrando uma pessoa no caminho, que é um príncipe, que está prestes a ser o sacrifício aí desse deus, pelo que eu entendi. Só sei que a vida deles dois acabam se entrelaçando ali numa aventura em alto mar. Então, é uma história aí que acontece com um navio, uma ilha e um deus adormecido, e parece ser bem interessante. Outra fantasia que também estava aí no meu radar nesse ano, que está sendo lançada agora, é Cidade de Jade. Lançado pela Alta Novel, uma saga emocionante com disputas de sangue intergeracionais, magia e kung fu. Parece que é uma história aí que envolve gangues, que são os clãs ali do lugar. Nesse lugar tem essa jade, que é um minério mágico capaz de conceder capacidades sobre-humanas a uma pequena parcela da população, uma rocha natural que já foi extraída, negociada, roubada, e pela qual muitos já morreram. Por séculos, guerreiros ossos verdes honrosos ausaram para aprimorar suas habilidades mágicas e defender a ilha de invasões estrangeira. Então, gente, mexe aí com esse mercado clandestino da Jade, das pessoas aí terem esses poderes, essas habilidades mágicas. Eu adoro histórias onde os personagens têm, assim, poderes mágicos, então eu tô muito ansiosa. É o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano, e eu já vi as pessoas comentarem muito bem desse livro lá fora. Demorou bastante para ele vir para o Brasil. Tem uma fantasia da Darkseid que parece, assim, contos de fadas, que é No Coração da Floresta. É uma obra encantadora que nos transporta para um reino mágico repleto de emoções. Ele é inspirado no conto de fadas Branca de Neve e Rosa Vermelha dos irmãos Green. Parece que o livro também tem ilustrações, gente. A história gira em torno de duas irmãs, Neve e Rosa, que são obrigadas a deixar sua casa após a misteriosa morte do pai. À medida que elas exploram a floresta em busca de um novo lar, as irmãs descobrem segredos e personagens mágicos que dão vida a esse conto de fadas moderno, gente. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro, ele parece ser aquela história bem fofa também. Olha, aqui diz que aborda temas como coragem, aceitação e a importância de abraçar as mudanças da vida. A autora destaca a força das personagens diante dos desafios e as transformações que ocorrem mesmo nos momentos mais sombrios. Mas aqui diz, gente, que é uma leitura que aquece o coração, jornada inesquecível através de uma floresta encantada. Então, eu acho que ele não é assustador, não. Eu acho que é um livro mais fofinho mesmo, contos de fadas. Ainda falando de outra fantasia que a Darkseid está lançando com o selo Dark Love, é uma continuação de série, muito aguardada por mim, é a conclusão de uma trilogia que é Reino das Bruxas. Agora, o terceiro livro é O Poder Arcano. Duas maldições, uma profecia, o aceito de contas que todos temiam. Ih, eu não posso contar, gente, sobre esse livro, porque ele é a conclusão dessa série. Eu vou ler ele e vou trazer o meu veredito para vocês dos três livros. Eu gostei bastante dos dois primeiros livros. Ele é uma fantasia bem sombria, que traz os príncipes do inferno, que traz uma bruxa como protagonista. E ele tem bastante romance também, para quem gosta de romantasia. Falando em conclusão de série, gente, tem três conclusões de duologias para vocês nesse mês de abril. A primeira é O Trono Prisioneiro, que é o segundo volume, a continuação do Herdeiro Roubado. E, gente, pelo que eu soube, é uma duologia, a conclusão. Uma história de Eufame, da Mente Brilhante de Holly Black, com o aguardado retorno dos personagens da série do Povo do Ar. Eu ainda não li o primeiro livro, então eu estou com medo de ler a sinopse aqui e pegar spoiler do que aconteceu no Herdeiro Roubado. Mas para quem leu, para quem é muito fã da Holly Black, está saindo aí essa continuação. Outra continuação muito aguardada, agora de um livro que eu li, é Promessas Cruéis, a continuação e conclusão de Divinos Rivais. E o livro está muito lindo, com aquela pintura trilateral de novo. E nós temos a continuação da história da Iris e do Roman, que encantou bastante os leitores aí no primeiro livro. E também outro que é muito aguardado por mim, é Amanhecer da Feiticeira dos Ossos, que é a continuação da duologia Feiticeira dos Ossos. Então é a conclusão também. Quando eu ler, gente, essas conclusões aí, eu vou trazer veredito para vocês. É muito bom, né, quando a gente finaliza séries. E eu gostei muito desse primeiro livro aí, da Feiticeira também. Agora vamos para os livros de drama, os livros de romance, que tem dois lançamentos da editora Darkside, que eu estou, assim, ó, doida para ler. O primeiro, que é, assim, ó, um dos mais aguardados por mim, é Guerra, Adorável Guerra. Esse daqui, gente, é uma história de amor que acontece durante a Primeira Guerra. Em 1917, nós temos uma tímida pianista e James, um soldado que sonha em se tornar arquiteto. Eles se conhecem em um baile em Londres, mas a guerra acaba separando eles, o James é mandado para a linha de frente. E aqui diz que, ao mesmo tempo, nós temos uma outra história também. Um músico que acaba conhecendo uma órfã, que tem uma voz encantadora. E daí as histórias deles se cruzam nesse cenário devastador de guerra também, onde o amor parece improvável. E daí nós temos essas histórias de amor acontecendo. Só que sabe quem que está narrando essas histórias no livro? É a Afrodite, a deusa do Olimpo, do amor. Ela está contando essas histórias ao seu marido, Efesto, e ao seu amante, Ares, em um luxuoso quarto de hotel, no auge da Segunda Guerra Mundial. E também aparecem outros deuses ali do Olimpo, Apolo, Hades, em busca de responder a pergunta eterna. Por que o amor e a guerra são eternamente atraídos um pelo outro? Então essa é uma história, gente, que também mexe ali um pouco de fantasia, né, com os deuses do Olimpo. Mas eu coloquei aqui, mais classificando como romance mesmo, porque vai falar muito sobre o amor, vai falar muito sobre esses momentos históricos também. Então parece ser um livro com bastante drama, a capa está belíssima. Esse livro tem tudo para ser perfeito. Aqui diz que é uma celebração da força do amor que transcende as barreiras do tempo e da diversidade. Prepare-se para rir, chorar e se apaixonar profundamente enquanto a autora conduz você a uma jornada inesquecível rumo à beleza redentora do amor. E o outro livro, também do selo Dark Love, é Caminhos do Coração, da Catherine Ryan Hyde, que é a mesma autora de Leve-me Com Você. Esse livro leva para uma jornada extraordinária de encontros fortuitos e laços profundos. É uma celebração da empatia, do amor e das transformações que acontecem quando menos esperamos. Parece que nós temos um homem solitário que encontra um recém-nascido no bosque. E Nettie, o jovem que se torna o centro do universo de Nathan. Nathan quer adotá-lo, mas a avó do menino intervém. Então, Nathan faz com que ela prometa que um dia ela o trará para conhecê-lo para que ele possa revelar que foi ele quem o resgatou. Quinze anos depois, eles se reencontram. O jovem acabou de se tornar um delinquente mal-humorado e Nathan agora é viúvo. Apesar das adversidades, Nathan garante ao jovem que, ao contrário do resto do mundo, ele nunca o abandonará. Gente, combina muito com as outras histórias dessa autora. Ela sempre traz esse enredo aí de um adulto criando um laço familiar com uma criança, com um adolescente. E também são, tipo, personagens que acabam se encontrando ao acaso, né? E criando essa conexão muito forte. Então, eu gosto muito dos livros dela e eu tô doida pra ler esse também, que também tá muito bonitinha essa capa toda cor de rosa. Um outro livro que também vai falar um pouco sobre família é Mika na Vida Real, que também é um lançamento que já está nas minhas mãos, gente. Eu estou com tudo esse mês. Já tenho vários lançamentos aqui pra eu ler. Esse daqui é da editora Intrínseca. E ele é da mesma autora de Uma Princesa em Tóquio. Esse daqui é um livro divertido e emocionante sobre maternidade e o verdadeiro significado de família. A personagem do livro, ela tem 35 anos e tem uma vida caótica. O relacionamento dela não terminou nada bem. Tem grandes chances da sua melhor amiga ser uma acumuladora. Ela sente que está constantemente decepcionando sua tradicional família japonesa e pra piorar, ela acabou de ser demitida. Até que ela recebe uma ligação inesperada. Sua filha, Penny, que foi entrega pra adoção há 16 anos, está determinada a construir uma relação com a mãe biológica e se familiarizar com suas raízes japonesas. Então, gente, ela tinha colocado essa criança pra adoção. Agora, ela vai ter que criar esse laço aí de maternidade com essa filha que está procurando por ela. E ela vai ter que mostrar que ela tem uma vida de adulta responsável, assim como a filha dela acha que ela tem. Então, parece que ela vai mentir algumas coisas aí sobre a vida dela pra criar esse laço com essa filha. Eu tô bem animada pra ler esse livro. Eu acho que vai ser bem interessante conhecer a história dessa personagem. Temos um novo livro da Emily Henry saindo, que é Nem Te Conto. Diz que é um romance radiante e divertido sobre uma mulher e um homem que são opostos, mas tem a coisa errada em comum. Gente, esse livro aí parece uma confusão, porque pelo que eu vi aqui, ela vai se apaixonar pelo ex da atual noiva do seu ex-noivo. É mais ou menos isso que vai acontecer a história aí. E parece que ela vai fingir ali alguma coisa, algum tipo de relação também durante a história. É uma sinopse bem confusa, então a gente vai ter que ler aí pra descobrir melhor. Outro romance adulto que tá saindo nesse estilo aí comédia romântica é Sozinha ou Acompanhada, da editora Gutenberg. Já diz o ditado popular, antes só do que mal acompanhada. Só que parem de ir aí, Judy, e isso não parece valer muita coisa. Mesmo se odiando desde a infância, esses dois inimigos resolvem fingir ser um casal no casamento da irmã de Indira. Parece loucura, mas às vezes uma dose de fingimento pode nos livrar de uma situação embaraçosa. E a gente já sabe onde isso vai dar, né? Eles se odeiam, vão fingir um relacionamento, todos esses clichês aí que a gente adora. Tem mais um romance adulto que eu recebi, gente, que é O Efeito Graham. É da L. Kennedy, a mesma autora do Off Campus. Aquela série lá do Acordo. E esse livro aqui, gente, faz parte do mesmo universo. Nós temos aqui como protagonista a filha do casal principal daquela série. Então, é como se fosse uma continuação, né, da série Amores Improváveis. Então, esse daqui é pros fãs da série, né, eu trouxe aqui pra vocês, tá saindo agora no mês de abril esse novo livro. Daí tem um livro da autora da Quarta Asa, tá saindo um livro de romance, que é um caso improvável. E ele tá sendo lançado pela editora Verus, um romance arrebatador sobre o poder duradouro dos encontros improváveis. Eles se conhecem em um avião. Apenas 90 segundos após a decolagem, o avião cai no Rio Missouri. E a vida deles muda a partir disso. Nate segue a carreira militar enquanto Izzy descobre seu caminho na política. Apesar de alguns encontros improváveis ao longo dos anos, o momento nunca parece certo pra que eles, de fato, tentem um relacionamento. Mas um reencontro de alto risco na espera do Afeganistão, onde Nate está encarregado de proteger a vida de Izzy. Ele fará qualquer coisa pra mantê-la segura e tudo para conquistar seu coração. Então parece aí que ele vai ser meio que um guarda-costas dela. Algo assim, gente. Parece aquele romance, assim, arrebatador, né? Outro livro também da editora Verus é Sete Dias em Junho. Inclusive, o e-book desse livro está na promoção nesse momento. Não sei se a hora que sair o vídeo ainda vai estar na promoção, mas aproveitem o e-book por R$9,90. Sete Dias para Se Apaixonar, 15 Anos para Esquecer. E Sete Dias para Recuperar Tudo de Novo. É um romance arrebatador da autora de A Escolha Perfeita. Eva é mãe solo e escritora de best-seller de livros eróticos. E se sente muito pressionada por todos os lados. E o Shane é um romancista recluso, enigmático e premiado. E parece que esses personagens, aí, 15 anos atrás da história, eles se envolveram de forma, assim, bem intensa. E pelo que eu vi aqui, são personagens que acabam se reencontrando em um evento literário. E eles têm uma história no passado, aí, que parece que não foi bem resolvida. E agora eles vão ter essa conexão novamente. Com suas observações aguçadas na vida criativa nos Estados Unidos, bem como as alegrias e complicações de ser mãe e filha, Sete Dias em Junho é uma história hilária, romântica e sexy, sobre como dois escritores podem ter uma segunda chance no amor. Tem um romance, gente, saindo pela editora Morro Branco. É mar aberto, fruto de uma das principais vozes da literatura britânica da atualidade. O romance de estreia é de Caleb e Azuma Nelson e com uma história de amor que floresce entre as rupturas do mundo e a condição negra contemporânea. Dois jovens se conhecem em um pub no sudeste de Londres. Ambos são negros e britânicos e recebem bolsas de estudo em colégios particulares. Agora, né, ele é fotógrafo, ela é dançarina, eles são artistas e estão tentando deixar sua marca no mundo, que uma hora celebra sua existência e outra hora os rejeitam. De forma terno e cautelosa eles se apaixonam, mas mesmo pessoas que parecem destinadas a ficar juntas podem ser separadas devido ao medo e à violência. Então ele parece ser um livro de romance que vai abordar temas bem importantes como a discriminação racial. O livro, ele dá uma visão intensa sobre cor e masculinidade. O romance dá espaço para questionamentos prementes da subjetividade negra. O que é ser um indivíduo quando o mundo enxerga apenas um corpo negro? Como ser vulnerável quando apenas a força é respeitada? Ou mesmo como encontrar segurança no amor, ainda que frente à possibilidade de perdê-lo? Então parece ser um livro bem intenso. Aqui diz que é um livro sensível, então para quem gosta dessas histórias bastante complexas e profundas, histórias bem avassaladoras de amor também. Agora eu vou mostrar para vocês alguns romances jovens que estão saindo. Tem três da editora Alt. 99 dias. Será que um erro pode definir o que você é? Aqui diz que é um romance jovem e adulto com triângulo amoroso. Ideal para os fãs de O Verão que Mudou a Minha Vida e para todos os garotos que já amei. Então pelo jeito ele acontece aí no verão. A personagem ela traiu o namorado com o irmão dele. E daí ela é massacrada por todos. Ela vai ter que enfrentar 99 dias terríveis antes de poder ir embora da faculdade. 99 dias sendo a pessoa mais odiada da cidade. E 99 dias para consertar o estrago que fez. E 99 dias para descobrir quem ela realmente ama. Então é um livro de uma personagem que está entre dois amores ali que são irmãos. E daí temos um romance LGBT fofo e delicioso. Diz aqui. Que é um namorado para a viagem. Receita para o amor é mais complicada do que parece. E nessa história nós temos um concurso de bolo. Um dos personagens faz bolo. E daí ele acaba recebendo uma doação generosa para o restaurante dele. De um cara ali que pede um favor para ele fingir ser o namorado dele. Em troca dessa doação. Eles vão fingir ser namorados em um casamento. Um evento repleto de luxo e glamour que promete muitos dramas familiares. Então gente, parece ser bem fofinha essa história também. Com aquele clichê do namoro de mentira. O outro livro da editora Alt que está saindo, gente. É um quadrinho. Sim, teremos quadrinho na editora Alt. Que é uma história de amor no ano novo lunar. Uma história em quadrinhos inesquecíveis sobre destino, família e paixão. Valentina é uma jovem vietnamita americana que recebeu esse nome em homenagem a São Valentim. Por conta disso, ela acabou desenvolvendo uma paixão verdadeira pelo dia dele. Que seria o dia dos namorados. No entanto, após grandes decepções, ela está pronta para jogar tudo pelos ares e desistir do amor. O sentimento só lhe trouxe desgosto. Ela tem certeza que está amaldiçoada. Ninguém da sua família jamais teve sorte no amor. Mas o acaso surge um encontro com dois entusiastas da famosa dança do leão desperta algo em Val. Será que o amor é de verdade? Será que essa sua chance de quebrar é a maldição da família? Ou ela está destinada a viver para sempre com o coração partido? Parece ser uma história muito fofinha, gente. Estou doida para ler essa história em quadrinhos. E tem mais uma história em quadrinhos que eu tenho para mostrar para vocês. Também fala sobre o amor. Que é Manual do Amor. Um guia sobre emoções e relacionamentos para todas as pessoas. Esse daqui é da editora seguinte. Ele é um livro que tem reflexões sobre o amor. Sobre as formas de se relacionar. Fala sobre superação de pé na bunda. Desvendando sinais confusos do amor. Ele é todo colorido e parece muito fofinho com esse personagem que parece um sapinho, né? Esse personagem, sei lá. Mas olha, gente. Ele é muito fofinho esse quadrinho aqui também. Eu já estou com ele em mãos também aqui. Mais um lançamento. Outro romance jovem que está saindo pela editora Plataforma 21. Os Nossos Refúgios. E esse livro é da mesma autora. De Tweetie Cute e Deumete. No dia da sua formatura do ensino médio, Riley percebe duas coisas. Ela passou nos últimos quatro anos tentando tanto ser a boa filha que sua mãe não tem mais ideia de quem Riley realmente é. E ela não sabe o que fazer da vida por causa disso. Solução? Fazer as malas e se mudar para Nova York no verão. Onde Tom, seu melhor amigo de infância e co-criador da lista de refúgios. Uma lista de todas as aventuras que eles queriam fazer juntos desde que ela se mudou. Irá ajudar ela a entrar em contato com seu antigo eu aventureiro e pavimentar o caminho para um novo futuro. Então parece que nós temos uma história de grandes amigos que eu acho que vão se apaixonar. Riley aprende que às vezes a maior aventura não é aquela que você escolheu embarcar, mas aquela que vibra inevitavelmente em seu coração romântico. Os Nossos Refúgios é uma leitura inspiradora que se instala em nossas memórias para sempre. Então, para quem gosta de Friends to Lovers, esse livro parece bem fofinho e cheio de aventuras. E para finalizar o gênero dos dramas, eu trouxe A Lanterna das Memórias Perdidas, que é um romance japonês profundo e comovente a respeito do que é realmente importante na vida e no encanto de reviver uma última vez seus melhores momentos. Eu acho que esse livro é meio no estilo ali da lavanderia, a incrível Lavanderia dos Corações, que esses livros são considerados literatura de cura e tem muito ali nos livros do leste asiático. Num estúdio fotográfico onde um antigo relógio de parede não funciona mais, Irasaka gentilmente recepciona seus visitantes um por um. Em um confortável sofá de couro, lhes oferece a bebida de sua preferência e revela o que os aguarda. Gente, é bem parecido com a lavanderia, porque ela também oferece uma bebida para a pessoa lá na lavanderia. Eles descobrem que estão em um ponto de transição entre a vida e a morte, recebem uma grande quantidade de fotos, correspondência às suas lembranças, que representam o dia das suas vidas e a incumbência de selecionar uma para cada ano. Com essa missão, ganham a oportunidade ímpar de revisitar sua memória mais preciosa e tirar novamente a foto do momento em questão, incapazes de fazer qualquer coisa para alterá-lo e invisíveis para o mundo. Forma-se então uma espécie de lanterna giratória de memórias com as fotos dos momentos mais significativos que viveram, proporcionando a eles a chance única de assistir a própria vida passar diante de seus olhos. E daí nós conhecemos a história de três pessoas que vão passar por esse estúdio. Eu acho legal, gente, essas histórias, porque, por exemplo, o Biblioteca da Meia-Noite foi um livro que eu gostei muito, então é legal encontrar histórias parecidas que trazem essas mensagens e fazem a gente refletir, né, sobre a nossa própria vida. Agora vamos para os livros de suspense, que tem bastante coisa aqui. Tem um novo livro da Karin Slaughter. O livro é A Queda. Nesse livro nós temos uma personagem que precisará lidar com o desaparecimento da mãe. Para desvendar uma teia de mistérios que envolve o passado, ela contará com a ajuda de Will Trent e Sarah Linton, que são personagens já conhecidos, né, dessa autora. O Will Trent tem toda uma série aí de livros, então ele faz parte, né, nessa série, pelo jeito. Então, nós temos uma personagem em busca do que aconteceu com a sua mãe. Da editora Record está saindo O Último Jantar. Um casal é encontrado assassinado em sua mansão. Os suspeitos de cometer o crime, os próprios filhos. Em O Último Jantar, a autora adia o casal que mora ao lado. Todos guardam segredos, especialmente os mortos. Esse daqui é um thriller que tem segredos de família, ambição, violência, inveja, vingança, que se entrelaçam em um thriller bem eletrizante. Então, para quem gosta aí de confusões de família que acabam acontecendo em morte, é esse tipo de suspense que você vai encontrar. Daí tem um suspense da Astral Cultural que eu quero muito ler, que é A Maldição da Casa das Flores. Na verdade, esse livro é um terror psicológico, gente. Diz que é perfeito para os fãs de gótico mexicano. Eu amei gótico mexicano. Então, por isso que eu quero muito ler esse livro. A Casa das Flores esconde um apetite voraz, que assombra e devora aqueles que colocam os pés nela. Jade possui apenas um objetivo, chegar ao Vietnã, sobreviver há cinco semanas ao lado do seu pai ausente, enquanto ele restaura uma antiga casa. E ela está lá com o objetivo de conseguir dinheiro para a faculdade que o pai dela prometeu. Então, por isso que ela está ali envolvida com o pai dela, que sempre foi ausente. Porém, quando ela dorme aí nessa casa, na primeira noite ela acorda paralisada. As paredes ecoam zumbidos aterrorizantes, enquanto os jardins outrora cuidados pelos ancestrais de Jade revelam vestígios de um passado assustador, e dos antigos corredores ressoam um aviso ameaçador. Não coma! Nem o pai da garota, nem Lily e sua doce irmã acreditam que algo estranho está acontecendo. Ela, então, passa a contar com a ajuda de Florence, uma jovem problemática para expor as entranhas famintas da residência. Afinal, a força de um lar está na vitalidade daqueles que neles residem. Mas essa casa está disposta a sugar até os ossos de seus habitantes para nunca mais ser abandonada novamente. Gente, é um livro de terror mesmo, parece ser um livro assustador aí, bem misterioso com casa, misteriosa. Estou doida para ler esse terror. Os últimos lançamentos desse vídeo, gente, são thrillers muito interessantes da dona Darkside. A Darkside está lançando meio que um novo selo. É um projeto especial chamado Elas, Especialistas Literárias na Anatomia do Suspense. Gente, queremos muito esse novo selo. Na verdade, ele integra a marca Crime Scene da Darkside e apresenta uma seleção criteriosa das mais criativas e inovadoras as autoras contemporâneas do suspense mundial, gente. Eu acho que vão vir suspenses muito incríveis nesse projeto deles. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os que já foram anunciados todos para o mês de abril, gente. A Darkside não tem dó da nossa carteira, ela quer fazer a gente gastar horrores no mês de abril. Só que assim, as sinopses dos livros são muito grandes. Eu vou tentar dar uma olhada por cima aqui para não estragar a surpresa do livro para vocês. O que está lá fora? Um thriller poderoso, inventivo, uma fábula cruel e real sobre amizades, segredos e mentiras. Um crime assustador, uma atmosfera envolvente, personagens cativantes e uma floresta viva que presenciou a maldade acontecer em seu coração. Naomi costumava ouvir vozes e acreditava na magia do outro lado. Quando adolescente, ela e suas melhores amigas passaram os verões brincando em uma floresta, enxergando um mundo encantado ao seu redor e abraçando toda a força da beleza da bruxaria natural. Elas criaram juntas uma forma peculiar de se divertir, com o enigmático jogo da deusa. Um dia, o corpo de Naomi é encontrado caído no meio da floresta com 17 facadas, gente. Mas ela sobrevive. Ela é brutalmente atacada, mas ela sobreviveu para identificar e ajudar a capturar o seu agressor, um serial killer procurado pelo assassinato de seis mulheres. Na época, as amigas foram consideradas heroínas, mas a história não foi bem assim. Gente, eu adoro esse tipo de mistério. Esse livro parece ser muito bom. O próximo lançamento é Pedra, Papel, Tesoura. Dez anos de casamento, dez anos de segredos. E um aniversário que eles nunca esqueceram. Esse daqui é um thriller de casal, pelo jeito. Há muito tempo as coisas andam erradas com o senhor e a senhora Wright. O marido é roteirista e o orca-holic. E não consegue dar quase nenhuma atenção a tudo e a todos ao seu redor. Ele e Amélia estão casados há uma década, mas a paixão que um dia os uniu deu lugar a uma relação de ressentimentos e brigas constantes. Porém, eles vão dar mais uma chance para o casamento deles. Eles decidem passar um fim de semana romântico num lugar aconchegante e nada comum. No entanto, o que seria um retiro de reencontro se transforma em uma tempestade de neve onde perdemos a visibilidade diante de um jogo de ressentimentos, segredos e obsessão. Prepare-se para uma leitura eletrizante onde nada é o que parece ser. Gente, a sinopse não entregou nada? Não entregou nada? Tô chocada. Acho que eles vão se envolver em alguma coisa perigosa aí nessa viagem. Não entendi muito bem. O próximo lançamento é Ela não pode confiar. Uma mãe, um bebê e um suspense arrebatador que vai assombrar sua mente. Eu acho que esse é mais psicológico. Nós temos uma personagem que tem um parto traumático no hospital. Ela vai para casa com a sua bebê recém-nascida. Ele tem uma babá e um marido ali para ajudar ela nas primeiras semanas. Mas tem um crescente ambiente claustrofóbico repleto de dúvidas e gatilhos. Se identifica ao redor das personagens e ganha potência na mente de Rowan. Dominada por medo, ansiedade e angústia ela mergulha em uma crise profunda ao decorrer do tempo e o agravamento de sua condição mental. Rowan acusa Jane de atos bizarros quase indescritíveis diante de um cenário de dúvidas que se acumulam. June desaparece sem deixar nenhum rastro que eu acho que é o bebê dela. Os vizinhos relatam gritos vindo da casa e tornam a principal suspeita do desaparecimento. Gente, esse daí é um thriller psicológico que envolve maternidade e é bem no estilo aí de outros livros que eu li ultimamente tipo Uma Família Feliz do Rafael Montes. Eu acho que quem gostou pode gostar desse novo suspense aí da Darkseid. Temos também Garotas na Escuridão. Segredos de uma cidade pequena e garotas que não vão se calar. A história se passa em San Claudio, Minnesota em 1977. E daí a história começa com um grupo de garotas já conhecidas da cidade. Elas são amigas de longa data unidas por um segredo sombrio que decidiram jamais revelar alguém. Um acontecimento cruel que ainda tortura e assombra as mentes das jovens a cada pôr do sol. Mas diante de novos fatos a promessa entre elas está prestes a ser quebrada. Logo após o desaparecimento misterioso de uma das companheiras de banda elas precisam agir. Mas toda a cidade permanece em silêncio e as autoridades relutam em investigar. Parece que temos meninas desaparecidas nessa história e tudo tem a ver com esse segredo que as personagens escondem de algo que aconteceu com elas pelo jeito. E parece que elas não podem confiar em ninguém também. Nem na polícia, nem nos vizinhos. Em ninguém, gente. Então são garotos que estão correndo perigo e estão tentando investigar aí por conta própria. Parece ser bem interessante também. Daí temos Anatomia de uma execução. Um suspense literário com uma história e a mente de um serial killer são dissecadas para nós. Um assassino em série recebeu a pena de morte e faltam apenas 12 horas para sua execução por injeção letal. O monstro aguarda o corredor da morte e o fim da sua existência. Mas utiliza cada segundo para repensar e reconstruir um final mais próximo de seus planos. Então, gente, nós temos aí uma história narrada pela cabeça de um serial killer. Ele deseja ser celebrado e ser compreendido por tudo que ele fez, gente. Parece ser bem traumatizante esse livro. Diz que é um suspense ousado e denso mas repleto de empatia e oferece ao leitor uma visão contundente da feminilidade ao mesmo tempo e que desconstrói por completo o enredo comum dos serial killers norte-americanos. À medida que o tempo corre essas três mulheres fazem escolhas que culminam em tragédia e enfrentam as consequências resultantes de tamanha dor e destruição. A obra também evoca o luto e seu poder regenerativo e nos recorda de que ele pode ser uma expressão sóbria e verdadeira do amor. Gente, que louco esse livro. Eu não sei se eu entendi direito mas parece que vai mostrar em um outro lado do serial killer. Não sei. É a que diz que reconta a vida do psicopata através das experiências e traumas de diversas mulheres. Gente, eu acho que esse é um livro muito pesado. Muito pesado. Outro livro que é bastante pesado também e que é considerado um clássico está sendo lançado também pela editora Darkside e é Garota Interrompida. Ele é um livro que foi publicado em 93 tem um filme com a Angelina Jolie e ele é um relato autobiográfico ficcionalizado que nos transporta para a mente tumultuada da autora durante sua internação em um hospital psiquiátrico na década de 60. O livro mergulha nas profundezas da psique humana oferecendo uma visão ao mesmo tempo angustiante e esperançosa sobre a experiência de uma jovem que confronta sua própria realidade fragmentada. Esse é um livro que eu sempre tive curiosidade de ler e eu fiquei muito feliz que a editora está relançando ele porque você não encontra mais as edições antigas desse livro. Ufa, gente! Acabou! Vocês estão preparados para gastar tanto nesse mês de abril, gente? Vai encher a wishlist de vocês com certeza porque a minha lista de leitura aumentou muito depois desse vídeo. Me conte aqui nos comentários qual desses livros vocês querem ler e querem ler todos também. Lembrando dos links estão todos gente dá muito trabalho colocar o link de todos esses livros e esse vídeo deu muito livro dá muito trabalho então se vocês puderem comprar os livros se vocês forem comprar algum com o meu link eu agradeço muito e aqui do lado vai ter a playlist com os lançamentos dos meses anteriores caso você tenha perdido algum faça uma maratona aí dos vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau